A HISTÓRIA DA VOLVO CONSTRUCTION EQUIPAMENT A VOLVO CONSTRUCTION EQUIPAMENT é uma grande empresa internacional que desenvolve, fabrica e comercializa equipamentos para construção e indústrias relacionadas. É uma subsidiária e área de negócios do grupo VOLVO. A HISTÓRIA DA VOLVO CONSTRUCTION começou há mais de 180 anos em Eskalsduna, Suécia. Em 1832, Johan Thiefram, Monctel, então com apenas 27 anos, lançou as bases da empresa quando foi contratado pela cidade para fundar uma oficina de engenharia. O objetivo deste workshop era desenvolver a indústria mecânica local. As primeiras instalações eram muito modestas, então Monctel constrói uma nova fábrica que é concluída em 1839. Em 1853, a Monctel fabrica a primeira locomotiva da Suécia. Em 1880, Bollinders participa da fabricação do primeiro submarino do mundo na história a disparar um torpedo enquanto está submerso. Em 1893, Bollinders constrói o primeiro motor de combustão da Suécia. Em 1906, mesmo antes da era do trator, a Monctel começou a construir máquinas de construção e a primeira peça a ser construída é um rolo compactador a vapor. Em 1913, eles produzem o primeiro trator da Suécia. Em 1932, as empresas da Bollinders e da Monctel se fundem para formar a Bollinders-Monctel. Durante a Segunda Guerra Mundial, a empresa converte a produção em fabricar, entre outros produtos, motores de aeronaves. Em 1950, a Volvo compra a Bollinders-Monctel. A história de sucesso das carregadeiras de rodas da empresa foi iniciada com uma das primeiras carregadeiras de rodas do mundo com suporte de fixação, a H10. Em 1954, a linha de carregadeiras de rodas foi expandida com a aquisição da Arvica Terminius AB. Em 1966, a Volvo BM lança o primeiro caminhão articulado fabricado em série do mundo. Em 1972, a Volvo apresenta os caminhos com certificação ROPS. A estrutura única protege o operador em caso de capotamento da máquina. Em 1982, os caminhões rígidos são adicionados para completar a linha de caminhões após a aquisição da AB Cochum Landsberg. Em 1985, o grupo VMI é formado. A Volvo faz parceria com a Clark Equipment e entra nas Américas. Os tratores de rodas Michigan e os caminhões rígidos Euclid foram adicionados ao portfólio. Em 1990, as quais carregadeiras compactas são adicionadas à linha graças à aquisição da Zeromeyer Balmastien GMB-8. Em 1991, a Volvo adquire a Archman's Verkset B-A e B e adiciona escavadeiras à sua frota de produtos. Em 1995, a VMI torna-se uma empresa totalmente controlada pela Volvo e muda seu nome para Volvo CE. A linha de escavadeiras compactas é estendida com a aquisição da Pell Job. Em 1997, a gama de estradas é iniciada como resultado do lançamento da linha de motoneveladoras e da aquisição da Champion Road Machinery. Em 1998, a nova carregadeira de rodas de 30 toneladas Volvo L220D impressionou com sua produtividade e baixo consumo de combustível. Nesse mesmo ano, ocorre a aquisição da divisão de equipamentos de construção da Samsung Heavy Industries. Em 2001, a Volvo CE anunciou o lançamento de uma nova linha de retroescavadeiras de design próprio. Em 2005, a ESI 700B, uma escavadeira de classe de 70 toneladas, é lançada pela Volvo. Em 2006, as motoneveladoras da série Volvo G900, vêm à luz do dia. Com um conceito híbrido elétrico diesel integrado, a Volvo mostra como economizar energia e meio ambiente. Em 2007, a Volvo lança o primeiro caminhão articulado de suspensão total do mundo. Ocorre também a aquisição da construção de estradas chinesas Lingong e Ingersoll Brand. A Volvo CE e a SDLG firmam uma joint inventory. A Volvo lança a L350F, uma nova carregadeira de rodas de 50 toneladas. Em 2014, a Volvo CE finaliza a aquisição do negócio de caminhões da T-Rex. Em 2016, o maior caminhão articulado da Volvo CE, até o momento, o A60H, é apresentado. A empresa da família Pennock, em 1875, envolveu-se com equipamentos de construção de estradas. Samuel Pennock passou a agilizar a ideia do raspador e inventou e patenteou o primeiro raspador de estrada de quatro rodas, que foi apelidado de o campeão americano, em junho de 1877. Em 1928, as motoniveladoras tornavam-se verdadeiramente motorizadas, quando o trator foi movido para trás e montado. Deu início humilde, em 1875, as motoniveladoras Champion alcançaram a reputação internacional de desempenho e confiabilidade em mais de 25 países. Em 1997, a Champion foi adquirida pela Volvo Construction Equipment, e em 2001, as primeiras motoniveladoras Volvo foram introduzidas. A fim de ampliar a gama de produtos e entrar na área de equipamentos compactos, a VMI, em 1991, adquiriu uma participação majoritária no fabricante alemão de equipamentos de construção Zero Mayer Baumarschen, GMB-8. A linha Zero Mayer, de carregadeiras compactas de alta qualidade, ocupava uma posição de liderança de mercado na Alemanha e em outros mercados europeus, e os produtos foram integrados com sucesso à linha de equipamentos de construção da Volvo. As carregadeiras de rodas maiores foram eliminadas em favor das carregadeiras de rodas compactas. Em 1998, a divisão de equipamentos de construção da Samsung Hav Industries da Coreia foi adquirida. Em 1999, os dois primeiros modelos da Volvo, EC210 e EC240, foram lançados. Eles foram construídos na moderna fábrica de Shangwon, na Coreia do Sul. Eles eram máquinas produtivas e confiáveis, com ainda melhor conforto do operador, sistema hidráulico servo assistido e novo suporte de implemento, dentre outras melhorias. Em 1974, a Samsung iniciou a produção de equipamentos de construção e fez uma ampla gama de máquinas durante os 24 anos seguintes. Em 1998, a Volvo Construction Equipment adquiriu a Samsung Hav Equipment e a operação coreana tornou-se a Volvo Construction Equipment Coreia Limitada. Após a incorporação da nova empresa, a linha de produção de carregadeiras de rodas foi gradualmente sendo desfeita. Em 1982, os caminhões rígidos Cocoon foram incorporados ao programa de produtos e logo receberam a marca da Volvo BM. O primeiro equipamento de construção da Ackermann foi um rolo compactador em 1924. Foi fabricado durante alguns anos, um total de 67 unidades. A motoniveladora combinada foi produzida em 89 unidades, entre 1928 e 1946. Em 1974, foi apresentada a primeira escavadeira sobre rodas H9M, seguida em 1977 pela H7M Menor. Em 2017, a sede da Volvo CI mudou de Bruxelas da Bélgica para Gothenburgo, na Suécia. Música 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 Música